Salve salve galerinha, vamos que vamos aí Gostando dessa rodovia aqui, muito qualificada né Aqui tá aparecendo o leste europeu É galera, é isso aí Aqui no Brasil tem asfalto bom É porque a corrupção vocês já sabem como é né Fala mais alto aí, mas o nosso país é rico e abençoado Mas tem asfalto aí As pistas aí da primeira qualidade Se você for botar o asfalto bom aí Não é mesmo que aquelas Nacional dos Estados Unidos Europa Nós temos coisa boa no nosso país Grande e riquíssimos Estamos mostrando-os ao vivo e acontece aí pra vocês galera Nós temos cada região aqui Seus objetivos Suas plantas né Aqui mesmo é muito É gado Coronel João Sá Coronel João Sá Coronel João Sá Aqui na Bahia Nós temos vários lugares aí Muitos Muitas plantas né Muitos legumes, frutas e verduras Que a gente está fazendo que a gente está fazendo Carregando O que a gente está fazendo O nosso país importa e exporta muitas frutas Para fora do nosso país Mas nós temos riquíssimos Em frutas e legumes E água precuária também vem Os outros países que vêm comprar a nós aqui, o nosso produto aqui no Brasil, por isso que nós temos orgulhos de ser brasileiros nordestinos, valem ficar, beleza? Então para você que vai ver esse vídeo do caminhoneiro rei do universo, manda um forte abraço e se inscreva no canal e deixe seu joinha, meta o dedo, bota o canal para bombar mesmo galera, nós vai divulgando aí para vocês. As carretonas passando aí. O borro carregando água. O borro carregando água. O borro carregando água. O borro urro carregando água. Bate e. Jang É galera, já tá ficando de doido, né, completar aí o vídeo aí, tá bom de vocês assistirem aí, e eu encerro ainda agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até aqui por esse alto sertão baiano, grande estado, grande estado da Bahia, nessa tarde maravilhosa que já tá chegando a noite. Eu desejo para vocês aí, todos os baianos, um forte abraço, um cheiro no coração, que já tá ficando escuro, aí fica ruim, é, pra gravar, né. Então vamos completar os 10 minutos de vídeo, só de boa, na rodovia do Vaqueiro, BR-235, aqui no estado da Bahia, galera. A nuvem tá muito bonita lá na frente, né, vocês tão vendo aí, ó, que lá na frente é a nuvem. Temos vários povoados e cidades aqui nessa BR, né, é uma cidade de Jeremuabo, tem a cidade de Canudos, capital da guerra, né, que a guerra foi lá há uns séculos. Mas dá a história aí, vai lá na internet que você vê, faça uma pesquisada aí, que o negócio foi sério lá há uns séculos, viamos atrás, né, você só vê a história agora. Essa rodovia aqui tava muito, é, não saía do papel, né, mas agora saiu e tá sendo utilizada. Com todos nós caminhoneiros, ponte, sobra o rio do peixe. É, deve ter muito peixe aí. Aiba, periqui. Aika, periqui. Aika, periqui. É, deve ter muito mindset. Nós vamos cruzar a BR-110 e a BR-116 galera, a famosa Rio Bahia, a maior rotovia do nosso país, a número 2 é a BR-101, para vocês que não sabem, fica sabendo, para vocês que não sabem, fica sabendo, mas do jeito que a gente está andando agora, com essa internet aí, graças a Deus, todo mundo tem o mundo na mão, através de um aparelho celular, aonde é desenvolvido o nosso planeta Terra, Então galera, valeu! Forte abraço, tudo de bom!